Mano, na moral, quando eu digo que eu sou o cara, velho, peguei uma corrida aqui pro motel, ó, motel, aí o cara me mandou mensagem, olha isso, boa noite, estou no 114, boa noite chefe, ele quebra um galho pra mim, eu fala, peguei 6 horas e brochei, caralho mano, é o kkk, que isso irmão, isso acontece, mostrei sua foto pra ela e ela curtiu, olha isso velho, o kkk, ele topa, só pra eu não perder o dinheiro, ele é gata, caralho velho, que isso mano, vou nada, sou casado, posso cancelar, aí ele se adianta então mano, velho, puta que pariu mano, velho, na moral, eu amo isso, eu amo, eu amo, mano, na moral, eu não tô aguentando com esse passageiro, mano, é perigoso rodar noite, sim, é perigoso, mas mano, acontece cada coisa velho, ele queria que, ele queria que eu fosse, uma mulherzinha, porque ele, não deu, o negócio não subiu, la la la, deu uma